oi galerinha sejam bem-vindos ao canal nesse vídeo vou ensinar vocês como se estão jogando aquele joguinho do dinossauro é que fica pulando no seu celular se está jogando vocês vão ter que desligar a internet de seu celular primeiro galerinha desliga a internet e deixe ele sem internet aí vocês vão estar entrando no seu google chrome e vão estar tentando entrar em algum site qualquer site vai aparecer essa mensagem sem internet com dinossauro aí você começa a jogar só você clicar em cima do dinossauro que ele já vai começar a andar clica duas vezes para que o jogo travou a gente vai carregar a página aqui ó agora foi e tinha bugada aí é só ele clicando na tela que ele vai pulando ó eu clico e ele pula ó deixa eu tentar jogar aqui como vocês podem ver é assim que vocês vão jogar vocês tem que estar desligando a internet só ligar aqui de volta né e é isso espero que tenha dado para vocês entendido deixa o like e se inscreva no canal tamo junto valeu tchau tchau